Advogado José Eduardo Carneiro Queiroz, sócio-diretor do escritório Matos Filho, morre aos 49 anos. Afonso Marangoni. Foi sepultado nesta terça-feira o corpo do advogado José Eduardo Carneiro Queiroz, sócio-diretor do escritório Matos Filho, um dos maiores do país. O enterro ocorreu no cemitério São Paulo, na capital paulista. Ele tinha 49 anos e morreu em Itu, no interior de São Paulo, na segunda-feira. A causa da morte não foi divulgada. José Eduardo Carneiro Queiroz estava no escritório desde 1995, quando ingressou como estagiário. Ele tornou-se sócio em 2001 e, em 2015, foi eleito sócio-diretor do Matos Filho. Ao longo da carreira, Queiroz figurou nos principais rankings globais como um dos melhores advogados do mundo. Ele assessorou companhias abertas, bancos e fundos de investimento, com forte atuação em operações de mercado de capitais e difusões e aquisições. Em nota, o escritório Matos Filho afirmou que, se hoje o escritório é reconhecido como um dos mais respeitados da América Latina, muito se deve à gestão humanizada, conduzida por José Eduardo Carneiro Queiroz. O advogado deixa a mulher e três filhos.